Música Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não conhece, eu me chamo Rian E seguinte, rapaziada, mais um vídeo onde Meu aniversário, né, mano, comigo, não tem enrolação Sem papas na língua, falo o que eu penso Esse cara é foda Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337, guys Música Estou gravando esse vídeo no dia 22 do 6 de 2021 Daqui 3 dias, meu aniversário 23 anos Por que eu estou gravando esse vídeo agora? Primeiro que, né, eu não vou ficar no PC no dia do meu aniversário Segundo, meu presente acabou de chegar Chegou agora O ano passado, no meu aniversário, eu me presentei com uma skin de CSGO extremamente rara Uma HAL, Factory News, StaffTrack, com Flow 0.01 HAL que depois eu troquei pela HAL que eu tenho hoje, né, com o Titan É, lucro, foi lucro, foi lucro, esquece Eu sei que não pode me dar presente, mas já que eu me dei o presente E é, enfim Um novo item alimentário Ah, papai Ah, fio Ah, de verdade Estava faltando para a minha coleção Estava querendo Faz tempo já uma dessa Hoje é o meu aniversário Muita skin para dar Alpizinha para vender Calma e sabedoria É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337 e tenha 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês Você participa do sorteio de três facas Marble Fade No caso, uma M9, uma baioneta e uma flip Três facas para três pessoas diferentes em sane.gg O link está na descrição CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que cinco M9s do Doppler Para cinco diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, vocês estão assistindo esse vídeo muito provavelmente no dia 25 do 6 de 2021 Dia do meu aniversário, para quem não sabe, eu nasci no dia 25 do 6, óbvio, de 1998 Estou completando 23 anos Uma curiosidade O aniversário é junto com o da minha filha Minha filha é mais velha, nasceu no mesmo dia que eu Nossa Então hoje é o aniversário duplo Eu faço 23, ela 4 anos de idade Sim, rapaziada, eu fui pai muito, muito novo O dia que ela nasceu eu estava completando 19 anos Isso que eu tenho outra filha, né Que tem um ano e meio, quase isso, um pouco menos E, mano, o ano passado eu fiz um vídeo, né, me presenteando Pegando uma skin aí nova para o meu inventário Eu decidi fazer isso novamente porque quando eu fiz aquilo vocês gostaram muito E tem uma skin que eu estou querendo bastante, só que eu não tive o coragem de pegar E aí eu falei, mano, é meu aniversário? Eu vou pegar, estou nem aí Tudo legal, né? Tá ligado? Eu preciso de algo que me reaproxime um pouco mais do CS Eu estou jogando muito pouco CS Quem assiste as minhas lives, né, vê que eu estou jogando RP Que eu estou jogando Minecraft Que eu estou jogando, tá ligado, FIFA Mas CS eu estou jogando muito pouco CS pra mim é fase, assim Tem semana que eu estou viciado Que eu quero jogar o dia inteiro E tem semana que eu não quero nem saber Enfim Pegar uma faca que acho que vai me, pelo menos por um tempo, né Me reaproximar um pouco do jogo Que eu estou precisando mesmo E, pô, rapaziada Do ano passado pra cá eu só tenho a agradecer, tá ligado? Tudo dando muito certo E eu sei que tudo isso é graças só A Deus, vocês e ao meu trabalho, tá ligado? Porque, mano, eu trampo muito E aí fica a calma pra vocês, tá ligado? Hoje eu posso dizer Eu tenho 23 anos Eu tenho duas filhas Eu ajudo toda a minha família, tá ligado? Eu tenho uma vida muito confortável Graças ao meu trabalho E é um trabalho que eu sei que muitos de vocês sonham Quando eu era pequeno Meu sonho era ser jogador de futebol E quase todas as crianças, né? Quase todos os meninos sonhavam com isso Hoje, eu sei que Tem muita gente que sonha em ser jogador Mas tem muita gente, talvez até mais Que sonha em ser streamer Que sonha em ser youtuber Que sonha em viver com isso daqui E eu vivi esse sonho Eu conquistei Eu cheguei lá Mudei minha vida Mudei a vida da minha família Eu não venho de uma família rica Eu nunca tive necessidade, tá ligado? Eu nunca tive necessidade Eu vou resumir assim pra vocês Como foi a minha infância Barra adolescência Eu tinha um vô Que tinha uma condição financeira muito boa Mas os meus pais Eles não ganhavam bem não, tá ligado? Os meus pais, eles... Minha mãe, na real, nem trabalhava Ela ficou muito tempo cuidando de mim Do meu irmão mais novo Da minha irmã mais velha também Mas enfim Só meu pai trampava Não ganhava muito bem Meu vô tinha grana Então meu vô, o que ele fazia? Como que ele ajudava minha mãe e meu pai? Ele me colocava numa escola muito boa E me dava um convênio muito bom Só que isso era meio esquisito Porque, tipo assim Eu tava numa escola Onde as pessoas tinham uma condição financeira muito boa E eu era um cara que eu só tava lá Porque o meu vô pagava Mas eu era, tá ligado? Pobre e louco Então, tipo assim Eu tenho amigos que até hoje gravam aí comigo Que podem comprovar isso O Paulinho viu isso O Felipeira viu isso O Peri viu isso, né? Amigos que hoje trabalham comigo Estudaram comigo Eles sabem Na sala toda Eu era o único cara que não tinha celular Tá ligado? Geral de iPhone, tá ligado? Geral dos bagulho lá Eu não tinha celular Quando a tia chegava pra entregar os MDs, né? As apostilas E aí chamavam por um Muitas vezes meu nome não era chamado Porque minha mãe não pagou E aí vinha depois E aí eu tinha que sentar indo Com alguém pra fazer os bagulho Então, tipo assim Era uma realidade muito boa Porque o que eu precisava eu tinha Tinha muito, tá ligado? Nunca me faltou nada Mas eu tinha minha dificuldade Se você tem a sua dificuldade Mano, relaxa, fio Só trampa Aqui, ó Segue Focadinho E vai dar certo Você tem um sonho Vai pra cima Foi isso que eu sempre fiz Comecei nesse trampo aqui Lá com 14, 15 anos Só lá pros 19 Que eu comecei a ganhar alguma coisa E foi só, tá ligado? Pros 21 que eu falei Mano, agora eu tô Tô pá Agora eu tô o cara Eu não sou o cara mais rico do Brasil Eu não sou o cara mais rico do mundo Como muitos acham Eu tenho uma condição muito boa Mudei a vida da minha família Ajuda meu pai Ajuda minha mãe Ajuda meus irmãos Todo mundo, assim, tá ligado? Minhas duas filhas hoje Graças a Deus Elas têm tudo o que elas querem É meio que crime do Brasil Falar de dinheiro, né? A rapaziada não gosta muito Como se fosse errado Eu falar que eu ganho bem Que eu vivo bem Mas não Pelo contrário Eu acho que, mano Eu falo mesmo, tá ligado? Eu falo Eu ganho bem pra caralho Porque eu trabalho muito Eu não falo isso pra me aparecer Eu falo isso porque, mano Vocês têm que ter a mesma mentalidade Eu comecei do zero, mano Eu comecei do zero Tive sim a ajuda de alguns youtubers Mas eu nunca fiz parte de uma panelinha Querendo ou não, mano Eu posso dizer que eu cresci sozinho E eu não acho errado você ser um youtuber Que cresceu com o empurrão De outro youtuber maior Isso não tem problema nenhum Isso é bom, cara Isso é bom Só que mais importante Do que a divulgação É o aprendizado Você pode ter a ajuda do maior youtuber do mundo Se você não trampar Se você não trabalhar direitinho Com frequência Buscando melhor conteúdo Não vai dar certo, irmão Não vai dar certo Melhor exemplo disso Filipeira O Filipeira hoje é um dos maiores youtubers De CSGO do Brasil Não em número de inscritos Porque isso pouco importa Mas em número de visualizações mensais Público Público engajado Sabe por quê? Não é porque eu divulguei ele, não Ele tem um ano de canal Eu sei que eu dou empurrãozinho Eu sei que muitas pessoas conhecerão ele através de mim Só que no final isso não importa nada Porque eu já fiz isso com muitas outras pessoas E nenhuma teve o resultado do Filipeira Sabe por quê? Porque nenhuma trabalhou igual o Filipeira O cara posta vídeo todos os dias, mano O cara sempre tá buscando o melhor conteúdo A maior edição, tá ligado? O melhor trampo E no final é isso É o trabalho que você faz Que trará os seus resultados É muito simples Talvez demore No meu caso Demorou pelo menos uns 4 anos Por muito tempo eu fiz, tá ligado? Vídeo todos os dias Ou quase todos os dias de graça Sem ganhar um real Fui criticado pela minha mãe Meus pais não acreditavam muito, tá ligado? Meus tios Falavam que eu tinha que buscar um emprego Só que, cara É normal, tá ligado? Eu não tenho raiva deles Eu não fico esfregando na cara deles Meu sucesso hoje Porque eu sei Que naquela época Eles não estavam falando aquilo Pra me desmotivar Eles estavam pensando no meu bem, tá ligado? Então era a minha obrigação Provar pra eles Que aquilo que eu tava fazendo Que aquilo que eu tava dedicando tempo Que eu não tava trampando Que eu não tava estudando Mas não era por um motivo ator Era por um motivo legal Era a minha obrigação E hoje Eu consegui provar pra eles Que lindo, cara! Eu falo mesmo, rapaziada? Trampo pra caramba, mano Graças a Deus Hoje Eu tenho um canal Que eu considero de sucesso Óbvio É um conteúdo nichado É um canal de CS Então, pô Nunca terei Quanto eu faço vídeos de CS 10 milhões de inscritos 2, não Não existe, tá ligado? Não existe isso Fala em ter um milhão de inscritos De CS Go Ele posta vídeo desde 2011 Tá ligado? Ou seja Em 10 anos de canal Talvez em 2025 Fazendo só vídeo de CS Eu tenho um milhão de inscritos Mas eu não me preocupo com isso Não Sabe que eu me preocupo? Não Eu tá vivendo disso Eu tá fazendo um conteúdo da hora Eu tá trabalhando com frequência Eu poder ajudar a minha família Eu poder dar tudo pras minhas filhas Eu poder ser rico, mano Não é errado falar de dinheiro, tá ligado? Eu jogo alto no peito e falo Vivo disso Fui do lixo ao luxo Agradeço a Deus Antes de tudo Vocês Pelo apoio, óbvio Mas eu sei valorizar também o meu trabalho Valorizo de vocês também Pra quem quer começar no YouTube Pra quem tem o sonho de ser YouTuber ou streamer Se você já for maior de idade, cara Ou se você tem responsabilidades aí na família Se você tem Não precisa nem ser maior de idade 15 anos, 15, enfim Arranje um emprego Eu sofri muita pressão Eu sofri muita pressão dos meus pais de início Principalmente quando a minha namorada Na época engravidou Eu tenho que ir trabalhado Eu tenho que, tá ligado? Dar um rumo Porque, pô, era um cara de 18 anos Que tava fazendo vídeo de Minecraft Quando você começa a fazer vídeo Quando você começa a fazer stream Você não sabe quanto tempo vai demorar pra dar certo Pode demorar um ano Pode demorar dois Pode demorar três É um investimento Uma hora Se você, né, estiver fazendo com frequência certinho O investimento vai dar certo Aí você não sabe quanto tempo vai demorar Então pra não ter pressão Arranje um emprego Tenha uma fonte de renda Óbvio Por um tempo Você vai cansar mais Você vai ter que trabalhar mais Vai ter que fazer um esforcinho a mais ali Só que você não vai ter que parar Pra fazer outra coisa Às vezes você fala Mano, vou sair do emprego Vou ficar um ano aqui Correndo atrás do sonho de ser streamer E se você precisasse de dois anos? Aí você faz um ano à toa Para depois à toa Precisava de mais um Ih, rapaz Entendeu a mentalidade? Você tem que trabalhar Rapaziada Tem que ir pra cima Eu vou fazer aí uma série avaliando canais Dando dicas Selecionando os melhores E, pô, tentar passar uma mentoria de graça Não vou vender curso, tá ligado? Não Uhul Ajudar mesmo Ajudar de verdade Posso fazer isso em live aqui no YouTube Enfim, eu vou bolar um jeito aí Mas segue a minha calma Mais de cinco anos na caminhada Dois a três anos aí de graça Para hoje tá bem aqui, mano Para hoje tá muito bem Você, meu hater Gosta de mim ou não? Tem uma coisa que você não pode negar Eu trabalho muito É verdade Que é vídeo de CS Desde 2017 Postando todos os dias Sem parar Tudo que é tipo de conteúdo E sempre com qualidade Já? Clique bem Realmente, às vezes eu posso errar ali No título, numa tango Às vezes eu passo do ponto Às vezes vocês também não me interpretam Mas assim Eu trampo, mano Tô trampando Você nunca vai clicar no meu vídeo E ver algo Tá claro Algo Ah, pro Brasil E sempre muito grato Importante também Sempre muito grato Enfim, vamos lá Meu presente de aniversário Ano passado foi uma haul Esse ano eu decidi me presentear com uma faca Vocês sabem que, pô Eu gosto de facas safiras Tem um tweet meu Em 2017 Deu falando que Mociongada tem uma M9 safira E hoje eu tenho, graças a Deus Eu tenho várias outras Eu tenho a Butterfly Só que de 2017 pra cá Lançou um novo modelo de faca No CS Acho que Acho não Tenho certeza Lançou em 2018 Tivemos quatro novos modelos de facas Adicionados ao CS CSGO Talon Estileto Ursus E mais uma, né mano Navadia A Navadia Enfim, essas quatro facas Quando chegaram ao CSGO Na Horizon Case Em agosto de 2018 Quando essas três skins chegaram Eu vou ser sincero Gostei mais ou menos da Talon Anos depois Eu já joguei com todas Já tive a experiência com todas Não pelo design Não pelo formato Isso não tem nada demais Porém Pela animação Pela animação da faca De saque e de inspeção Tem duas animações diferentes Pra saque Tem duas animações diferentes Pra inspeção Assim como as outras facas Mas é que eu mais gostei A Ursus A Ursus Rapaziada A Ursus é a Ursus E já que eu sou apaixonado Por Ursus Safira Peguei o minha aqui 0.003 Pra manter o padrão do pai Tá ligado? Que padrão M9 Safira M9 Safira 0.00 Butterfly 0.00 Caramba De Safira 0.00 A Bayonetta Todas as Dopplers Chains Ou seja A Bubis Safira E Emirates Que eu tenho São 0.00 A Ursus Não poderia ser diferente E eu vou equipar ela aqui Primeiro com essa luva E com a roxinha Que são as duas Mais interessantes Na minha opinião A Ursus é gote A Ursus é gote Ela é gostosa Uma faca gostosa De jogar É uma faca da hora Uma faca mano Nossa caramba Delícia Ela é muito boa Ela é muito boa Ó O cara já tá na mão ali O bichão já tá segurando ela Eu gosto Eu gosto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como fica Vou colocar no mapa bem bonito Ó o mapa bem skin Bom é esse daqui rapaziada Se ergue Se ergue Sei lá Se inscreve aí no mapa e testa Aqui o bagulho mano Tudo fica bonito Então ó Mano Que gote De verdade Que gote Com a Cobaltis Fica muito linda Tá ligado? É inegável Com a Cobaltis O bagulho fica Fica gote E eu vou mostrar aqui Porque eu gosto da faca Tem o saque padrão Que é esse daqui ó O saque padrão Quando você puxa a faca Que já é bonito E tem esse que ele joga Mano Esse é fenomenal Esse que ele joga pro alto É fenomenal Enfim Eu gosto mano Eu gosto E tem A inspeção normal Que é essa E tem a inspeção Secreta Digamos Que não é tão secreta assim Porque é até fácil de pegar Que eu vou mostrar lá Com a Pandora Que mano Eu vou ser sincero Eu gosto muito da Cobaltis Mas faca safira Pra mim tem que ser com Pandora Independente da faca Que é com Pandora Ó É outra vibe Tá ligado? É outra mano É outra parada Eu lembro em 2017 Quando eu assisti as lives do Fer Ele tinha uma faca safira Eu acho que era a Butterfly Ele jogava com uma Pandora Fui de testa E eu falava mano Eu preciso disso Eu preciso disso De verdade Eu preciso dessa parada É muito gote É muito gote E ó Ó já foi de primeiro ó Essa é a inspeção secreta Mano Que bagulho Você segura o F Ele vai girando Enquanto você pressiona o F Aqui ele vai girando Tá ligado? Essa é a forma secreta Essa é a padrãozinha A secreta é gote Então é isso mano Tô agora com uma Urso Safira Eu gosto muito de Butterfly M9 São as minhas prediletas Gosto muito de Baioneta E tudo Tá ligado? Só que mano Eu gosto de Ursus E eu tava um pouco enjoado Das outras facas E tô feliz cara Eu tô feliz Vamos falar um pouco Sobre a faca né Eu já mostrei pra vocês Ela é uma Ursus Safira 0.003 A faca Ursus Tem ganhado mais admiração Aí no mundo das 15 Rapazes ela tem gostado Grandes questionadores Tem guardado aí né Ursus O HK por exemplo Ele tem a Safira A Ruby E eu consultei ele Pra vender Eu não quis vender nenhuma Porque ele gosta Ele joga com elas Tá ligado? E enfim Tá caindo no gosto Tá caindo no gosto aí Da rapaziada Uma Ursus Safira Hoje custa no mínimo 2.700 dólares A minha tem um float 0.003 É um float muito bom Então vai aí De 3.500 A 4.000 dólares No mundo todo A minha é a 15ª Ursus Safira Com o melhor float do mundo A melhor É uma 0.00004 4.0 depois do ponto Tá ligado? É de um cara de Hong Kong Então é certo Ah né Tem que tá na Ásia Com o centro Enfim É isso mano Recado Trabalhem pra caramba Foquem no trampo de vocês Seja tenha você 15 16 20 21 30 Não tem problema não E mano Vou jogar aqui com essa Ursus Por um tempinho Porque eu gostei Tá ligado? Eu assim Eu prefiro a Safira Vocês preferem a Rubi ou a Safira? Comenta aí Eu tenho que ter Essas opções Ou eu posso ter a minha própria opção? Eu fiz um tweet Antes de comprar Simulei no servidor as duas A Safira E a Rubi E eu prefiro o Safira Vocês estão ligados Como é que é Mas comenta aí Eu quero a sua opinião de vocês Eu vou jogar bastante com a Ursus Se eu gostar muito Eu pego uma Rubi Mas é isso aí mano Estamos juntos Só lembrando aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo de qualidade Relacionando o acesso de gol Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Muito obrigado Por quem assistiu ao final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau